Dica boa, diquinha boa, o canal também tem dica boa, gesso, aqui a gente vende o gesso aqui no saco, é 40 quilos o saco de gesso, porém, o cliente que quer fazer pequenos reparos, não tem necessidade de comprar um saco de 40 quilos, o que a gente faz? A gente abre, pega a vasilha e vende no quilo, é, a gente vende gesso no quilo, a gente pesa na frente do cliente, o cliente vê que tá levando o quilo bem certinho, pronto, se quer fazer pequenos reparos, não tem necessidade de comprar um saco de 40 quilos, vendemos no quilo, então é uma dica muito boa pra você ganhar dinheiro, não perde o cliente, não deixa de vender, entendeu? Essa opção também é pra cimento, você pode abrir o saco de 50 quilos de cimento e vender também no quilo, aí você vende fracionado, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, areia pra pequeno reparo, aqui a gente não vende areia no metro não, mas vende assim ó, o saquinho com 20 quilos, pra pequenos reparos, você mora em apartamento, em algum local, não tem onde comprar muita areia, a gente vende no pacotinho fechado, também temos o reboco pronto, o reboco pronto é aquele que você nem vai comprar areia, nem vai comprar cimento, ele já vem todo pronto, você só vai melar com água e fazer lá seu reparo, então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like de vocês, compartilha, se inscreve e até a próxima, se Deus quiser, e tá aí eu apresentando pra vocês o reboco pronto da Rejunta Mix, existem outras marcas, beijo!